Arme Mali Arme Mali em balcó Passou de nenhuma meba ao cor Arme Mali em balcó Arme Mali em balcó Mali em nenhuma meba ao cor Arme Mali Arme Mali Arme Mali Arme Mali Arme Mali Cheya teta che siri ko Che siri teta cheya ko Arme Mali aum bauko Mali hengu mande bauko Aobesi kongo juula Aobesi minogo juula Aobekani beke Mali ba inkama Nala sona antena nina aupo Anyanjingike masa alaye Arme Mali Arme Mali Arme Mali Arme Mali Arme Mali Arme Mali em balcó Posso de nenhuma me balcó Arme Mali em balcó Arme Mali em balcó Mali é nenhuma me balcó Arme Mali Arme Mali Arme Mali Arme Mali Angambródiño gomaca Arme Mali jeme Jamánat sega tenye narme oute Jamánat sega basgi narme oute Arme Mali nema a un yoro ye Suni ki le obé bara la faso ye Avókabe sayavusani malo ye Ojerani hongo kajate hongo Kajabal mawkó Miniteri munu sara alaka hinula Anga armé Mali tesira Anga armé Mali káfaris Negafolibé armé Mali ye Kaifo kidal Negafolibé armé Mali ye Kaifo kidal Arme Mali a mbalcó Arme Mali a mbalcó Arme Mali a mbalcó Posso de nenhuma me balcó Arme Mali a mbalcó Arme Mali a mbalcó Arme Mali a mbalcó Mali yele numa me balcó Arme Mali 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 Arme Mali